As polícias civil e militar prenderam dois homens no bairro Tayamã, um em Sorriso, na tarde desta sexta-feira. Um deles reagiu à prisão e foi alvejado no abdômen. Ao perceber a aproximação da polícia civil, que estava paisana pelo bairro, um dos suspeitos, o menor, fugiu, pulando muros de residências. A polícia militar e o CIOPAET foram acionados para auxiliar nas buscas pelo infrator. Ao reagir, ele acabou levando um tiro no abdômen. E durante a abordagem lá, ele teve uma certa resistência, ele chegou a apontar a arma para a guarnição, onde a guarnição efetuou dois disparos nele para cessar a ação nele. E posteriormente, a gente socorreu até o hospital regional, onde se encontra internado em observação. Segundo o delegado da polícia civil, André Ribeiro, os policiais da paisana desconfiaram da atitude dos dois rapazes que perambulavam pelo bairro. Ao tentar a abordagem, foi que se iniciou a perseguição. O segundo suspeito, o Alisson dos Santos e Silva, de 19 anos, que não fugiu, confessou aos policiais que eles pretendiam cometer um roubo à residência. O Alisson já possui diversas passagens pela polícia. Esse que está capturado conosco aqui, ele já tem um roubo à residência na casa do secretário. Também já estava envolvido no roubo de uma agência do Cicred, se eu não me engano era em Vera, essa agência do Cicred, ele também tem essas passagens. E hoje ia cometer, na sexta-feira, final do expediente, mais um roubo na cidade. O outro menor também é conhecido pela polícia e que está no hospital. Com o menor, que acabou sendo baleado, foram encontradas duas armas de fogo em sua cintura.